E o IBGE divulgou agora há pouco a previsão da safra de grãos para 2020. Mais de 240 milhões de toneladas, que deve ser recorde. O crescimento previsto é de mais de 33 mil toneladas em relação a 2019. As estimativas mostram ainda um crescimento de 6,7% na produção de soja no país.